Fala galera, beleza? É o seguinte, pra você que perdeu o início da CRL 2020, vou lá, vamos fazer o seguinte, ó Eu trouxe pra vocês aqui as top 5 jogadas do início da CRL pra vocês, narrei tudo em português Então, se liga só, vê como ficou que tá top, mano E aí Clashers, beleza? Bruna Clashinária mais uma vez pra vocês e CRL 2020, mano As 5 melhores jogadas da primeira semana da CRL West 2020 pra vocês, hein? Rolou ao vivo, mas se você perdeu, a gente vai mostrar aqui tudo pra vocês, o resumão das melhores jogadas Claro, se você não se inscreveu aqui, se inscreve e ativa o sininho e vamos pra quinta O primeiro destaque é o destaque entre Rubem e Lapocat Rubem da Team Quest, Lapocat e Super Station E o Rubem chegou com o título de campeão do Notiult, né? Mas a máquina voadora do Lapocat derrubou tudo, atrapalhou demais e conseguiu derrubar a torre Sem bola de fogo nem veneno pra atrapalhar O Lapocat se aproveitou ao máximo da máquina voadora e garantiu a vitória com a última investida Próximo destaque é a vitória surpreendida da Green Hellbet contra a campeã mundial Team Liquid Diego E e Ieray mostraram um grande entrosamento, hein? Olha, eles usaram muito bem os feitiços no momento certo pra que os balões atacassem com tudo as torres Jogando gelo e zap na hora certa, eles conseguiram levar os balões até a segunda torre da princesa Mesmo sob os olhares da torre do rei A próxima jogada é outro nível Amisfits Que não teve desempenho muito bem nas últimas temporadas da CRL Agora, graças ao Wings, tá mandando bem, hein? Pegaram aí os campeões da CRL West 2020, os últimos campeões E contra o Rave, o Wings usou um deck muito forte, hein? Usou estratégia aí assertiva com o Gigante e o Cemitério E olha, mandando muito bem, hein? Ele defendendo bastante, jogando facilmente, defendendo o Gigante Real O Rave acabou sendo obrigado a usar barril pra defender Foi uma loucura, hein? Mas extra de esqueletos do Wings sempre dava bom, hein? Olha, e a investida com o Gigante e o Cemitério foram dando, 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 dando Até que derruba Ele mandou muito bem Na última batalha entre o Wings e Morten, ele se consagrou aí, hein? O Wings mobiliza uma mosqueteira do lado da arena E Morten usa o bebê dragão do lado oposto, rapaziada Bom, o Wings ignora o bebê dragão por completo Garantindo 4 unidades de elixir de vantagem pra usar na investida do outro lado Morten mobilizou ali o Mega Cavaleiro um pouco antes do tempo, certo? E aí, utilizou o Gigante em vez da mosqueteira Pra poder chegar naquela torre e dar muito dano até derrubar ali, hein? Garantindo a vitória pra Misfits E agora vamos na última jogada Destaque do vídeo De novo, uma vitória inesperada Tribe, que perdeu pro Chivas na No Chute Volta em busca de uma revanche Agora jogou aí com o Júpiter King enfrentando a Naban Numa disputa acirrada Uma das melhores jogadas, hein? O Júpiter consegue evitar os balões da Naban Chegue nas torres Com seus feitiços, arqueiras, jaula de goblins Uma maestria absurda A Naban aí usou uma peca pra aproveitar ao máximo O lenhador e o bebê dragão Que estavam em seus últimos suspiros, né? Ele revidou ali com um golem de gelo Posicionando perfeitamente E levando pra passear aquela peca de uma forma absurda Ele garantiu uma vantagem gigante dele Che que gastou apenas duas unidades pra lidar com a peca Que custa sete, meu amigo Com mais algumas investidas com o cemitério Júpiter King consegue uma vitória épica De 4 barra 0 Maravilhoso A primeira semana da CRL foi incrível E aí? Você esperava tantas vitórias épicas? Cara, nervosismo é absurdo Mas olha as equipes que não eram tão favoritas Estão mandando muito bem E aí? E você? Vai escalar esses jogadores no seu Fantasy Royale? Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Mas tem muita novidade por vir ainda, hein? Se liga só então Se inscreve aí E veja mais aqui do lado direito É isso, rapaziada Você curtiu as jogadas, mano? Já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal E sempre que puder Eu trago aqui pra vocês A versão dublada em português Das melhores jogadas da CRL Então é isso Tamo junto Um abraço Falou E foi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, só boato Inscreva-se 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 Inscreva-se